Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o primeiro satélite 100% controlado pelo Brasil vai ajudar nas transmissões de banda larga e na defesa do país. Ligue 132, que orienta e dá informações sobre o uso de drogas, já atendeu mais de 19 mil pessoas esse ano. E ainda, autorizados repasses de renda mínima do programa Garantia Safra para agricultores de seis estados brasileiros. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!